Bom, gente, eu acabo nesse momento aqui de assinar eletronicamente a autorização para antecipação das gratificações natalinas para os servidores aposentados do Emprego, que será pago até o final desse mês de abril. É mais uma colaboração para dar aos servidores que tanto trabalharam pela nossa prefeitura e por nossa cidade. Então, fica autorizado através desse decreto. Obrigado.